No manual do artista, que é do Ralf Maier, que é um livro técnico, como se fosse uma bíblia, praticamente. Ele é dessa grossura, ele é bem grande, ele não chega a contar histórias, não. Ele é um livro mais técnico para quem trabalha com a produção artística, assim, com essa parte não da história da arte, mas com a prática, né? E aí ele fala que o azul da Prússia, às vezes, ele pode tender a certas cores, ou a ser um pouco vermelho, ou a ser um pouco esverdeado, dependendo de como tira ali ele a fabricação. Mas é o Ralf Maier que fala desse trajeto. Talvez seja por conta disso, né? De algumas receitas que saem do acaso ali, algumas receitas que, então, essas misturas que não sabia exatamente da onde é que vinha, o que estava sendo misturado ali, então os efeitos vão puxar para uma coisa e puxar para outra.